Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho do Yamasterol. Tem muita gente que conhece ele, mas tem muita gente que nem sabe como que é. Hoje eu vou falar para vocês dos quatro tipos que tem. E o Yamasterol também é muito baratinho. O Yamasterol é uma linha da Yamar. Ele é muito bom para cabelos em transição, cabelos cacheados, e eles também é 3 em 1. Se você está afim de saber um pouquinho do Yamasterol, ou para você que não conhece ele, vamos lá assistir o vídeo. O que é Yamasterol? O Yamasterol é uma linha da marca Yamar. Ou seja, pode ser usado como banho de creme no tratamento, condicionador ou creme de pentear. O modo de usar vai depender do efeito que deseja nos seus cabelos e do estado de saúde dos seus fios. Podem ser usados em todos os tipos de cabelo. Existem quatro tipos de Yamasterol. Tem o Yamasterol amarelo, ou seja, com a babosa e depantol. Possui ingredientes que conferem hidratação profunda à babosa e o depantol. Embalagem de 90 gramas, 200 gramas, 320 gramas e 900 gramas. Tem também o Yamasterol branco, com proteína hidrolisadas. Possui proteínas de soja hidrolisadas, que proporciona efeito reconstrutor à embalagem entre 200 gramas. Tem também o Yamasterol óleo de argã. Ele possui dois óleos, o de argã e o óleo de macadamia e babosa. Proporciona nutrição devido aos óleos e hidratação por conta da babosa. Embalagem de 90, 200 e 320 gramas. Tem também o Yamasterol com queratina, o rosa. Possui queratina hidrolisada, que ajuda na reconstrução e pantanol, que confere a hidratação. Embalagem de 200 gramas. Esse tá sendo o queridinho do momento. E todos eles, gente, podem ser usados na técnica no-pull e low-pull. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo do Yamasterol, da linha do Yamasterol. E tenham ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dê um joinha pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clica no sininho para chegar a notificação de novos vídeos toda vez que eu postar. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer uma técnica de texturização com bigodinho. O bigodinho é esse aqui. Olha, ele usa esse elástico para prender o cabelo depois de enrolar no cabelo, assim. Então, se você está a fim de saber como que fica e como que fica para deixar esses caixinhos, assim, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá ver, então? Então, gente, eu usei esse creme aqui, que é o Yamasterol com queratina. E misturei ele também com o Todi Caixos Crespíssimos da Salon Line. E aí E aí